Pessoal, hoje é pela primeira vez que eu estou aqui no 6C em São Bernardo do Campo para estar mostrando as plantinhas aqui para vocês, tá? E eu quero começar, é lógico, pelas orquídeas. Aqui tem muitas orquídeas lindas, muitas flores lindas para vocês, viu? Vamos começar com o nosso vídeo de hoje, só não esquece, amigas, de deixar o joinha para mim e se inscrever-se no canal, tocar o sininho, tá bom? Compartilhar o vídeo e assistir o vídeo inteirinho quando aparecer os anúncios, segura um pouquinho para me ajudar. Vamos lá começar com o nosso vídeo de hoje. 2 de dezembro, aqui em São Bernardo do Campo, no 6C. Logo que eu entrei lá embaixo, lá tem muitas orquídeas lindas. Quando eu for saindo, eu mostro para vocês, tá? Mas aqui em cima também, olha. Na parte de cima, aqui tem as plantinhas, tá? Você sobe a escada rolante. Olha as orquídeas, sabe quanto que estão as orquídeas? R$ 29,99 essas aqui. Mas eu vi mais ofertas lá embaixo, viu? Fim de ano, Natal chegando, a tuia orlandesa, orlandesa também. As tuias orlandesas estão lindas. Essa maior aqui, amigas, está por R$ 89,99. R$ 89,99 essa tuia maior. Linda, linda. A menorzinha, amigas. São R$ 47,99. Estão lindas. Essa maravilha aqui, R$ 42,99. Plantinha de sombra maravilhosa. R$ 48,99. Frutíferas, R$ 25,99. Frutíferas, R$ 25,99. Margarita. Margarita. Mas eles vão desvizem. Amigas. Cata que está bem. Cata que está acontecendo. Acabra. Cata que está a percação. R$ 27,99 As Palmeiras Rex R$ 27,99 Olha que grande Estão lindas Pessoal Bromélia Cusmania Olha que lindeza Estão verdinhas Um colorido top Olha que lindeza Cor R$ 29,99 Lindas, lindas Olha essa daqui As pimentas me chamaram a atenção Deu até vontade de me fazer Um molhinho de pimenta Olha que lindeza Por R$ 13,99 Olha a lindeza Das pimentas As bonsais Aqui amiga Tem umas bonsais Lindas Frutíferas O valor Estou procurando Mas ainda não encontrei Os valores Das bonsais Frutíferas Tem umas calanchói Também Tem umas As suculentas As suculentas Antúrios Antúrios O exame o cuca Está R$ 39,99 O exame o cuca Grande Mas eu vi antúrios aqui também Olha O espaço Tão arrumadinho Tão bonitinho Olha Que gracinha Os antúrios aqui Estão R$ 34,99 Deve ser os mesmos ali Os antúrios que estão ali R$ 39,94 A mim o cuca R$ 49,99 R$ 26,99 Os cactos Lindinhos R$ 19,99 Olha Que gracinha Esse vermelhinho Todos muito lindos Por R$ 19,99 A plantinha de Natal R$ 23,99 O vaso Aqui também tem umas suculentas bonitas Viu? Olha A gracinha dessa suculenta Tem umas suculentas aqui Bonitinhas Grandes Viu? Sabendo escolher Você vai levar uma bonita Para a sua casa As excedérias Aqui no Seis Em São Bernardo Estão por R$ 24,99 R$ 24,99 A Tua A Tua Orlandesa Mini Está por R$ 28,99 Só para vocês saberem Sempre as menores São mais caras Eu não sei por que Eu não sei por que Eu não sei por que O rapaz lá do Carrefour de Santo André Diz que não entende Mas as menores são mais caras R$ 28,99 Deve ser porque ela vai para a sua casa E vai crescer E o ano que vem você vai ter uma cruia holandesa Bem grande na sua casa Viu? Olha aqui que gracinha Escoleus De R$ 10,99 As hidroculturas As hidroculturas Pessoal Cada lugar é um valor R$ 11,99 As palmeiras Tudo depende da região Que você mora Olha Muitas plantinhas aqui Viu? Essa maravilha Para você colocar no seu jardim Na sua varanda R$ 49,99 Linda, linda, hein? Aqui tem muitas frutíferas As jiboia As jiboia verde A jiboia verde Está muito linda Por R$ 23,99 A jiboia verde E os cactos Mandacaru Eles estão R$ 49,99 R$ 17,99 R$ 17,99 Essa plantinha verde Aqui R$ 25,99 As frutíferas R$ 25,99 Tá Um lugar muito bacana Para você vir conhecer R$ 18,99 R$ 18,99 As avencas Essas mil cuca grandes Aqui eu já falei Que são R$ 39,99 Tem pendentes Também Vamos aqui na Samambaia A Samambaia Está R$ 27,99 Pendentes Pendentes Aqui tem pouquinhas O 6C de Santo André Tantas pendentes Tantas Mas aqui Não tem quase pendentes Nenhimas Viu? Achei Pois senti aqui Por R$ 6,99 O pote mini Tem uma partilheira aqui Olha Bonitinho Com suculentas Aqui está as canachói mini Por R$ 4,99 Suculentas mini Por R$ 2,49 Olha aqui Orelhinha de gato Com seduns Bonitinhas As suculentas Viu? Eu gostei Das suculentas Ficaram Estão muito lindinhas As suculentas Viu? Aqui tem uma canachói Por R$ 4,99 Assim para presente Sabe? Lindinha Aqui tem a pimenta Por R$ 4,99 O pote mini E suculentas Olha R$ 2,49 Olha aqui A patinha de tartaruga Olha isso aqui A patinha de tartaruga Maravilhosa Tem a Jade Que é essa aqui Uma mini bonsai Olha pessoal Uma mais linda Que a outra Por R$ 2,49 Olha essa suculenta aqui Que gracinha Já me chamou a atenção Já vou pensar Se eu vou levar Olha aqui Aqui eu tenho tantas Amigas Mas suculenta nunca é demais Nunca Pessoal Logo na entrada Que nem eu falei Logo aqui na entrada Você encontra Olha Essas orquídeas Maravilhosas Por R$ 29,99 Mas elas estão lindas Por R$ 29,99 Se eu não me engano Tem duas hastes florais Isso mesmo Tem algumas Que tem duas hastes florais Amigas E olha Que eu já estou levando Para mim Pelo menos Essa minha aqui Que eu não tenho Já é minha Olha R$ 2,00 e pouco Agora eu já dei um branco R$ 2,00 e pouco Que eu levou nessa daqui Olha Para mim Que eu não tenho E é assim A gente vai comprar um No valor Que a gente pode comprar Então é isso aqui pessoal Tem essas orquídeas aqui Mas tem umas outras também Aqui embaixo Que eu vou estar mostrando Para vocês Também logo na entrada Você encontra Esta bancadinha De Orquídeas lindas Por R$ 23,99 Olha a lindeza Da orquídea Da floração Então é isso aí pessoal Uma semana maravilhosa Para todas vocês Primeira vez aqui No Seis Sem São Bernardo Espero que vocês tenham Gostado do vídeo A minha bebezinha Está aqui comigo Dá uma olhada Na minha bebezinha Aqui comigo Olha Tchau, tchau Pessoal Até o próximo vídeo Se Deus assim Me permitir Então logo na entrada Você encontra Essas patineiras Lindas Com suculentas Com suculentas Não Com orquídeas E ali tem mais Orquídeas Para vocês Precinho top Beijo Tchau, tchau 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 Tchau